5 anos mais Ah não que é tarde pra tirar uma rapa Ah não que é tarde pra tirar uma rapa Vou deixar você fazer, e eu não sei E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.